Eu quero ver se ninguém vai dançar, velho É assim, ó Eu tenho um cachorro, que é muito descarado É bem peludo e belizinho, o nome dele é Robal Eu tenho um cachorro, que é muito descarado É bem peludo e belizinho, o nome dele é Robal Eu tenho um cachorro, que é muito descarado É bem peludo e belizinho, o nome dele é Robal Eu tenho um cachorro, ele é muito de caralho É bem peludo e belizinho, o nome dele é Robal Quando eu passo lá na rua, ele fica liçado E as mulheres ficam loucas pra pegar meu meu bar E as mulheres ficam loucas E as mulheres ficam loucas E as mulheres ficam loucas É bem peludo e belizinho, o nome dele é Robal Ele está se penalizado É bem peludo e belizinho E as mulheres ficam loucas E as mulheres ficam loucas E as mulheres ficam loucas É bem peludo e belízinho E aí, óh, 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 óh. E aí, óh, 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 óh. E aí, óh, 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 óh. E aí, óh, óh, óh. E aí, óh, óh. E aí, óh, óh, óh. E ao, 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 ao E ao, tremendous flamante E ao, 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 ao E ao, ao, ao Do H, do H, vai, vai, vai E ao, 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 doida E ao, 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 ao Oh, 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 oh Ai, que delícia Oh, 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 oh Além do que o sorriso Por favor Carinha, cristal Todo o nosso DJ